Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico, e nós vamos conversar sobre o declínio cognitivo ocasionado por distúrbios de ansiedade e depressão. Para começar o nosso bate-papo, pessoal, nós temos que entender como esse distúrbio de ansiedade e depressão está relacionado com o declínio cognitivo. O distúrbio de ansiedade está relacionado diretamente com o aumento do nível de cortisol e de norepinefrina, que está diretamente relacionado ao estresse, ao estímulo do eixo do estresse, que é hipotálogo, pituitária e adrenal. Já a depressão, ela está relacionada diretamente com a deficiência das monoaminas, como serotonina, dopamina, norepinefrina, e pode estar relacionada também com o aumento do nível de neurotransmissão glutamatérgica, o que leva à excitotoxicidade neuronal. Então nós vamos falar passo a passo o que está relacionado diretamente com essas duas patologias, levando ao declínio cognitivo. No primeiro caso, pessoal, o estresse, ele está relacionado ao aumento do nível de cortisol. O aumento de cortisol leva à estimulação de monoaminooxidase, que é uma enzima que degrada as monoaminas, como serotonina, dopamina e norepinefrina. E está diretamente relacionado, então, com a redução de serotonina e a redução de melatonina, o que vai ocasionar distúrbios de sono, que também está relacionado, pessoal, a promover o que? Problemas de concentração e também a perda de habilidades cognitivas, principalmente em raciocínio. Então, no indivíduo que apresenta um estresse crônico, nós esperamos redução de memória, redução de concentração e foco, e isso está relacionado também a questões de atenção e declínio cognitivo. Isso se deve especificamente por redução das monoaminas. A redução de serotonina, pessoal, está diretamente relacionada à redução de neurotrofinas, como BDNF. O BDNF, o fator neurotrófico para o sistema nervoso central, está relacionado a proporcionar a diferenciação de novos neurotransmissores e melhorar as questões de memória e de performance cognitiva. Dentre os vários fatores que levam a declínio cognitivo, nós temos o estresse e ansiedade, nós temos aí as encefalites, nós temos aí a exposição à radioterapia, também nós temos aí problemas de hipertensão, porque nós temos o que nós chamamos de demência vascular, que é ocasionada por disfunção vascular, redução da oxigenação do sistema nervoso central. Os infartos cerebrais, a utilização de quimioterápicos, que promove o processo inflamatório e aumenta o estresse oxidativo. Nós temos ainda tumores, uso de drogas, depressão, HIV, esclerose múltipla, esclerose lateral miotrófica, Alzheimer, Parkinson. Nós temos ainda a epilepsia não tratada, levando também a declínio cognitivo. Todos esses fatores estão relacionados a promover mais morte neuronal. Isso se deve por aumento do estresse oxidativo, aumento da inflamação e redução das neurotrofinas. Toda vez que o sistema nervoso central promove, está relacionado a estímulo inflamatório, nós temos os estímulos nas micróglias ou microglias, que são os macrófagos do sistema nervoso central. Elas possuem uma enzima chamada indoleamina de oxigenase, que promove um catabolismo do triptofano, gerando uma substância que é neurotóxica, que é o ácido quinulínico, que estimula a neurotransmissão glutamatérgica, promovendo a abertura de canais de cálcio, que são receptores N-metilde e aspartato. Isso promove um intenso influxo de cálcio para os neurônios, levando a excitotoxicidade neuronal, aumentando então a morte neuronal e reduzindo a neurotrofina BDNF.